Olá, salve, salve galera, tudo bem? Tudo bem, todo mundo, Regina, tudo bem? Você está melhor, Regina, está tudo bem? Estou melhor, estava aqui comendo uma gelatina. A Regina teve um problema de saúde ontem, mas está se recuperando, não é, Regina? Isso, não, já estou bem. Não foi ontem, foi terça-feira. Agora é só uma dieta, uma coisa de vertículo, essas coisas chatas, mas agora está tudo bem, está tudo ótimo. E você, como é que está, Miguel? Gente, nem falei boa tarde para todo mundo e todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Boa tarde para todos. Estou aqui me deliciando um pouco com a Convenção Democrata, já que estamos vivendo. Agora, nesse momento, já está passando? Não, não, estava vendo aqui as notícias e tudo. Estava vendo o filho do Alts, do candidato a vice-presidente. Ele ficou tão emocionado. Ele ficou, ele subiu no palco emocionado. É, chorou, abraçou e dizia assim para a pessoa que estava lá, é meu pai, é meu pai. Achei super bonito. Agora, sabe o que eu acho? Obrigada, a Rosa Mera está dizendo melhoras para você, Regina. Muito obrigada. Luciana Barros também. A saúde é o bem maior. É isso aí. A saúde é o bem maior. Muito obrigada, gente, pelo carinho aqui também. Mas o que eu estava reparando, Miguel, antes da nossa convidada chegar, é que é como eles são bons de discurso, como eles são bons de retórica. Impressionante. É impressionante. Desde o discurso da Michelle para o discurso de um governador, um governador de Illinois, se não me engano, o ataque que ele fez ao Trump, comparando ponto a ponto coisas que ele fez em relação ao governo dele ou em relação ao país, a gente podia fazer a mesma coisa com o Bolsonaro aqui, porque é muito parecida. Mas ele foi no ponto, ele foi super objetivo. Então, estou gostando muito disso. Eles têm um talento muito grande. A gente sempre falava que os atores americanos, já que vamos entrar no tema aqui da nossa convidada, que é a Denise Delcoeto, que mexe com cinema há anos. Os atores americanos a gente sempre admirou, porque eles sabiam fazer tudo. Sabiam andar a cavalo, sabiam cantar, dançar, dar tiro, correr, beijar. São especializados em tudo isso. E os políticos americanos têm uma capacidade de fazer discurso. Eles aprendem desde cedo ao falar em público. É uma das coisas básicas. Eu soube que a Câmara já releu o discurso dela três vezes, ensaiou três vezes diante do teleprompter. É um discurso que foi escrito por ela e pelos assessores que escreviam os discursos para o Barack Obama. Estou achando que vai ser uma festa. Eles vão passar a vassoura em todos aqueles votos indecisos. Eu acho que sim. Ontem a Oprah foi lá e ela falou isso. Eu sou uma independente e estou aqui para chamar todos os independentes comigo. E se você reparar, depois você tiver a chance de ver o discurso da Michelle, repara a estrutura do discurso dela. Ela começa falando da mãe que acabou de enterrar em Chicago. Eles são de Chicago. E daí ela vai passando pela questão dos valores. É muito interessante. Eu acho assim... Eu fico assistindo com esse olhar. E acho que os políticos brasileiros deviam assistir, porque a estrutura da retórica deles é muito... E o timing, esse candidato a vice-presidente, a cada tanto ele parava para esperar os aplausos. Tem toda uma estrutura. E não é uma falsidade. Não, não. É uma técnica. É uma técnica de você se relacionar com o público. Enfim, é realmente muito gostoso de ver. Entendeu? Mas vamos chamar... Nossa convidada. Nossa convidada de hoje é a Denise Delcote, minha amiga de 300 anos, desde que eu era jovem. Ela também. Nós somos amigos de Araras, de muitos anos. E a Denise é uma grande produtora de elenco, uma pessoa que mexe com cinema desde que a conheço, em termos de produção, em termos de... Depois de produção de festivais, festival de Gramado. Eu fui algumas vezes, porque ela era a produtora do Festival de Miami. Enfim, trabalhou em várias produções interessantíssimas de cinema. É uma pessoa que está totalmente identificada com o cinema. Fui no aniversário do Maricela, o Jaime Delcote, que foi semana passada, que completou 90 anos, que é uma pessoa também que merece. É um ator. e estava todo o cinema brasileiro lá. Foi superinteressante a gente poder ver, além de comer a deliciosa feijoada. Então, Denise, vem aqui para... Salve! Salve, Denise! Bem-vinda! Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. E obrigada por ter convidado. Uma honra enorme. Meu primo, primo, a gente se chama de primo. Praticamente primo de verdade, mas não é, mas é como se fosse. Primo afetivo, que é melhor ainda, o primo afetivo. Primo afetivo é melhor ainda. Primo afetivo, tricolor, todas as coisas... Ah, é! A gente daí é tricolor. Aqui, aqui. Aqui, a camisa. Não, gente, mas, olha, vocês tricolores, têm que dar uma pausa aí e falar do meu Botafogo, que ganhou... Não, porque o Botafogo merece todos os... Não, nem vou falar. Você viu como os tricolores são? Os tricolores são extremamente... É verdade. Eu jamais faria isso. É verdade. Nossa, que emocionadíssima ontem. Nossa, o Botafogo... Olha, com sufoco. A gente envelheceu falando em tarismo. Envelhecemos muito assistindo àqueles jogos. Foi engraçado. Eu envelheci os 10 anos com o seu time, não com o meu. O meu tinha engraçado. Eu já estarei com 20 na véspera. Muito bom. Foi engraçado. O que eu parei de ver, eu mudei de canal, o Botafogo estava ganhando 2 a 0. Aí eu não sei o que aconteceu. No finalzinho do jogo, o Palmeiras virou para cima do Botafogo e fez um gol que não valeu. Claro, foi um gol com a mão. Foi um... O jogador tocou com a mão. Não fez um... É. Ele botou a mão na bola. Ele desviou a bola com o braço. Foi a sorte. Depois, o Botafogo justamente mereceu, porque não há time que esteja... Tudo bem que o Palmeiras está jogando bem também. O Abel é um excelente técnico agora. O Botafogo é um time que está merecendo, porque está merecendo. Está merecendo. Está jogando bem. A gente vê o esforço. É. Não é batendo na trave. É ganhando mesmo o jogo. É verdade. E eu conheço muitos botafoguenses, amigos queridos. Também. Também. Não tem como ser... Denise, me diz aí, Denise. Você, vou te fazer uma pergunta logo para te situar. Você acha difícil hoje... Quer dizer, não acredito que você... Não sei se você está trabalhando ainda com isso, mas você acharia difícil isso hoje, você escalar pessoas mais velhas para os filmes? Não. Não. Não no meu caso, especificamente, porque sempre há personagens mais velhos. O grande problema atualmente para os mais velhos serem escalados é que eles cuidam muito da aparência. Ou seja, fazem intervenções no rosto. Enfim. E aí você não tem mais aquela... A idade clara no rosto. É como se a pessoa fosse bem mais nova. Por exemplo, uma pessoa bem mais velha, você já não consegue mais. Não é nenhuma questão de ter dificuldade. É porque você não consegue. Pessoas que assumam a sua idade, que tenham a ruga aqui e que assumam essa ruga. Poucas pessoas. Ainda temos muitos, graças a Deus. Mas está ficando mais difícil por esse lado. Mas existem personagens mais velhos para o cinema? Existem. Existem. E tem importância na história? Eu sou avós, pais, existem sim. O meu marido, por exemplo, o Del Cueto, de quem o Miguel falou ainda há pouco. O Del Cueto tem 90, acabou de fazer 90. Ele foi escalado no ano passado, aos 89, para um filme com 78 anos, tinha o personagem. 75, 78. Então, a questão do etarismo, acho que está prejudicando muito mais a área da produção, a área técnica, do que propriamente a área artística. Entendi. Isso é interessante. Isso é uma maneira... Eu conversei muito com o Ruth Albuquerque no dia do aniversário do Del Cueto e falei sobre isso. Ela me falou uma coisa que estou até agora aquilo martelando na minha cabeça. Depois dos 40, é como se a pessoa não existisse mais para a área técnica. Ah, é? Só a garotada. O que acho lindo. Amo a garotada. Me dou super bem com todos, me respeitam. Então, eu respeito também a cada um. Mas, atualmente, para ser chamado para uma produção, para fazer uma assistência de direção, é muito difícil. É interessante. Eu não tinha pensado nesse aspecto, porque a gente não vê mais. A gente só vê gente... Só a garotadinha, só a meninada, que é linda, adoro, que a gente aprende muito com eles também, porque tem muita coisa nova acontecendo, tecnológica e produtivamente, vamos dizer assim. Mas os mais velhos, vamos dizer assim, os clássicos, porque nós somos clássicos, nós não somos velhos, por favor. Somos todos clássicos, é igual carro. Nós estamos tendo uma boa dificuldade, quer dizer, não é boa, mas é uma grande dificuldade para isso. Mas, Denise, você disse que as pessoas estão fazendo intervenções e tal, mas quando é um papel de uma pessoa mais velha, se a pessoa tiver feito muita intervenção, vai ter que fazer uma maquiagem para parecer mais velho? Ou será que os diretores preferem que a pessoa seja naturalmente daquela idade? Olha, existem duas formas de encarar isso. Há diretores que preferem como está, aprovam como está, sabe? É essa idade que eu quero, é essa atriz ou esse ator que eu quero. E outros não, outros abrem mão e podem, dependendo da, vamos dizer assim, da forma como ele pensou na personagem, ele pode dizer, não, mas eu quero que seja fulano e quero, vamos maquiar, entende? Isso é muito relativo, depende muito. Em cinema, por exemplo, você tem uma maquiagem menos carregada do que em TV. TV é mais carregada um pouco, quando você precisa envelhecer alguém, entendeu, algum ator. Mas vai muito do diretor. Se ele botou na cabeça aquele ator ou aquela atriz, pode ser... A primeira vez que eu trabalhei como atriz na vida, eu tinha 26 anos, 27, e eu fiz a mãe de um garoto de 16. Envelheci e tal, lá em São José do Rio Preto. E eu e Reinaldo Volpato, aquele fofo. Mas foi o primeiro filme que eu fiz. Eu fiz uma mãe, aquilo me traumatizou um pouco. Imagino. Te envelheceram antes do tempo. Te envelheceram antes do tempo. A gente vê em teatro, por exemplo, eu acho que o momento que a gente está vivendo é o momento dos atores e das atrizes mais velhas. Você vê o Otto Bastos, a Irene Ravache, vivendo... Agora a Natália Timber só não vai estrear porque ela pegou Covid com 95 anos. Ah, eu não sabia. Estava esperando. 95 anos. Pois é. Então você vê a Fernanda fazendo um sucesso com 92. Absurdo, né? Sucesso absurdo. Vai ler agora num shopping, num estacionamento, num estádio. Não sei onde é que é. Vai ler a semana do Boboá. Eu acho que é no parque, não sei. Ah, no parque Ibirapuera, exatamente. No parque Ibirapuera. Naquele teatro que é aberto lá. Então você vê que isso aí só prova que não existe nenhum motivo artístico para você segregar as pessoas mais velhas, entendeu? Exato. Existe, eu acho, uma questão de mercado, porque você paga menos aos mais jovens, eles estão começando. E existe um preconceito mesmo, entendeu? Que é uma coisa assim, não, não, eu mais velho não quero saber. Dá muito trabalho. A ideia, tipo, é essa. Tem que mandar buscar em casa. Porque tem toda uma infra que existe, você sabe. E quando a pessoa é bem mais velha, você tem que ter mais cuidados, entende? Você é produtor. Então o produtor geral acha que vai dar trabalho, entende? Isso é um pouco verdade, mas isso faz parte da estrutura, do compromisso geral. A TV Globo coloca carro à disposição aos atores com mais de 60 anos. Até para mim, que não... Pois é, exatamente. Eles vieram me buscar, certo? Exatamente. Então isso é uma estrutura... Mas é diferente, realmente. Por exemplo, o compromisso de fazer um filme são um mês, três, quatro semanas, você filmando. Você tem que hospedar a pessoa, a pessoa tem que ficar ali à disposição, a pessoa é mais velha, tem uma série de exigências e o cinema tem que se adaptar para poder ter aquela pessoa, se justificar o talento dela. E quando falei, Miguel e Regina, falo em relação ao cinema, porque fiz muito pouco televisão. Minha experiência com TV sempre foi maravilhosa. Fui tratada a pão de ló na TV Globo, sempre, às vezes que participei, fui super acarinhada. Foram sempre muito atenciosos comigo, mas em cinema você tem uma estrutura que não é fixa, ela é para aquele trabalho, ao contrário da TV, que a TV já tem uma estrutura pronta, monta essa estrutura em função de cada obra. O cinema não, o cinema monta tudo. Do zero. Do zero para um filme, para um trabalho. E aí que acho que entra essa dificuldade de que falei, que é mais velho, vai dar trabalho. O Marcos Montenegro, que foi o nosso primeiro entrevistado aqui, que é agente de ator, trabalha com a TV Globo muito, ele disse que na TV Globo ele está sentindo uma rejeição muito grande aos atores mais idosos, que está sendo muito difícil hoje, mas não é nem para uma mentalidade da TV Globo, não, é para uma questão da incapacidade dos autores escreverem para personagens mais velhos. Parece que eles não sabem, parece que o universo, a televisão reflete muito o universo que a gente vive, que é o universo das redes sociais, da internet, do TikTok, de não sei quem, uma linguagem cifrada, fragmentada, ninguém reflete, ninguém abstrai. Então, é tudo o que leva a uma frieza muito grande de personagem. Então, é difícil você lidar com pessoas mais velhas assim. Precisa mudar a mentalidade toda, entendeu? Porque senão... O Denise, você, na tua profissão, no teu trabalho, você sente alguma diferença de quando você era mais jovem, começou a trabalhar para hoje, nesse sentido de ter mais trabalho ou ser mais facilitado para você? O que você acha? É assim, eu, na verdade, comecei... O meu kickstart nessa profissão, eu comecei em publicidade, que é uma escravidão bem paga, maravilhosa, muito bem paga, mas é uma escravidão, porque você não pode recusar um trabalho, porque se você recusa um trabalho, esquecem de você pelo menos uns dois anos. É uma loucura isso, né? Pelo menos era assim, era uma doideira. Quando não esquece para o resto da vida. Para o resto da vida. Não, e um dia eu falei, eu disse, gente, me dá só um tempinho, porque eu queria cuidar um pouco do marido, a gente está precisando ficar junto. Ele fazendo memórias, eu fazendo publicidade. Foi uma coisa de maluco, a gente não se encontrava. Pronto, fiquei quase dois anos sem trabalhar em publicidade, porque eu recusei fazer um trabalho. Isso é uma loucura. Mas, na verdade, claro que eu sinto a dificuldade, Regina, é muito diferente. Hoje em dia, eu tenho convites para a produção de elenco, por exemplo, muito esporadicamente. Antes, antes não. Antes eram vários filmes ao mesmo tempo que a gente preparava. Passava finais de semana enfiada dentro de casa com o diretor, analisando, fazendo, como chama, ordens do dia, botando personagem, vendo as opções de atores. Era uma loucura. Chegava uma hora que dava até uma exaustão. Você não tem tantos atores para espalhar por vários filmes. Hoje em dia, pelo menos, para eles está sendo bom, porque está sendo aos pouquinhos. Então, está dando para a gente dividir realmente os elencos. podendo... Mas você acha que é porque mudou o cenário no cinema como um todo, no trabalho? O mercado mudou? O mercado mudou? Sim, o mercado mudou nisso que falei logo no início, que é a questão da idade mesmo. A garotada faz elenco. Por exemplo, eu sou uma pessoa... Eu tenho um gênio do... Assim, eu sou fofa, mas eu tenho um gênio do cãozinho também. Então, por exemplo, eu cansei de receber telefonema de diretor. Denise, eu quero que você faça o elenco. Vamos conversar? Vamos. Senta. Preparamos todas as opções por personagem, decupamos o elenco inteiro, vim-me embora, tudo escritinho no papel. O diretor vira para mim e diz... Isso aconteceu mesmo. Diz assim, você pode deixar esse papel comigo? Falei, não, deixa eu dar uma... Eu saquei que tinha alguma coisa. Falei, deixa eu dar uma organizada, depois eu te passo. Passados três dias, me ligou a filha do diretor. Ah, Denise, você tem o telefone do fulano? Aí eu peguei o meu papel, que eu tinha escrito junto com o pai da pessoa. Fulano, não, não tenho aqui comigo. Tudo mentira, porque eu tinha. E de fulano... E veio pela ordem. Ou seja, eu preparei um elenco, mas só com nomes. E isso é muito comum. E depois as pessoas começam a te pedir os contatos. Ou seja, não são produtores de elenco. São umas coisas improvisadas e que, tipo, a Denise é legal para caramba, ela vai dar o telefone. Eu mandava ligar para a Globo. Ah, liga lá para o Tadeu, para o Evaldo Lemos. Eles te dão os telefones, as pessoas. Porque também fica um pouco chato, não é? Ao mesmo tempo. Além de tudo, além desse talismo em relação à equipe técnica, existe uma falta de profissionalismo em relação à função de cada um. Exatamente. Eu acho que não se... É difícil, por exemplo, eu conheço muito a Cissa Castelo, é uma produtora de elenco, muito jovem, o sucesso está fazendo um sucesso enorme, produzindo bastante. Mas ela tem uma dificuldade muito grande também, entendeu? Porque o reconhecimento da profissão de cada um, da expertise de cada um, é uma coisa que não existe muito. Se você junta isso, o preconceito contra a idade, fica aparecendo aquela coisa que, quando o computador apareceu, ninguém convocava mais artista gráfico, todo mundo achava que sabia fazer tudo, entendeu? Porque o computador te fornece, exatamente. É a mesma coisa, essa atitude dos produtores, é assim, não precisa de produção de elenco, não, a gente liga para o fulano na cara dele. Tem muitos seguidores, eu vou chamar isso. Pronto, seguidores. É uma loucura. Mas sabe de uma coisa? Eu fiz um filme há um tempo atrás, acho que foi em 1999, 2000, por aí, que chamava Eu Não Conhecia Tururu, que é um filme da Florinda Bolkan, o primeiro filme dela, acho que o único filme que ela fez, foi no Brasil. É, acho que é orgulho. Filmou no Ceará e tudo, e eu fiz o elenco, com muito orgulho, fiz o elenco legal. E tinha a mãe, vamos para o etarismo, então, tinha a mãe, que era a mãe de Maria Zilda, Ingra Liberato, quem era a outra? Não vou lembrar todos os nomes. A Suzana, a irmã de Suzana Vieira, que chama Suzana Gonçalves, e tinha mais uma. Ok, cada uma com um tipo de rosto, de pele, de cor, de cabelo, diferente. Então, tinha que ser uma mãe que fosse um denominador comum. Nós fizemos entrevista com todas as atrizes, veinha, fofas, todas, lá no Caneco 70, nunca vou esquecer. E eu olhava para todas e eu dizia para a Florinda, eu falei, Florinda, só tem uma atriz para fazer e ela não está aqui hoje. Quem é? Eu falei, Lídia Matos. Como assim? Cadê ela? Eu falei, eu vou te apresentar. Fizemos a entrevista com todas e Florinda gostou de várias e tal. Ela disse, mas ainda está faltando. Eu falei, é a Lídia Matos. Levei ela lá no bar do Osvaldo, sentamos para tomar um chope, que Lídia gostava de um chope, bela a Deus. Florinda acabou, olhou para mim e disse, Denise, é ela? Eu falei, eu sabia, não tinha outra, porque ela tinha um jeito de rosto parecido com o da Maria Zilda, a pele parecida com a... Enfim. E eu acho que é o meu trabalho. O trabalho é esse, não é? Não é uma coisa assim, aleatória. Ah, eu acho que ela é legal. Pronto. Não, não é isso. Passado, Festival de Gramado, eu não estava fazendo aquele ano, eu estava fazendo Gramado Cine Vídeo e estava na premiação, no encerramento. Quem ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante? Lídia Matos. Foi a única vez que eu fui reconhecida por um diretor, no caso, uma diretora, no palco, porque ela pegou o Kikito quando ela soube que era Lídia e falou, olhou para mim, eu estava na platela, Denise, tu é danadinha mesmo. Eu achei aquilo tão fofo, foi uma homenagem, tão bonitinha da Florinda. E é verdade, ali eu descobri a minha... que eu realmente estava indo por um caminho legal e, na hora que eu já estava nesse caminho, fazia tempo. Ali eu tive a certeza de que eu estava indo bem. Não estava me sentindo maravilhosa, não é isso. Não. Que eu estava indo por um caminho que era o caminho da produção de elenco. Que eu tinha... Mas não só isso, Denise, é a experiência também, é o conhecimento, é o tempo. O tempo que passa e cada vez você sabe mais. É por isso que a experiência é muito valiosa. Por mais que os jovens, que a gente adora que eles tenham oportunidade também, saibam mexer nas técnicas e tenham algum conhecimento, um frescor, digamos, o seu conhecimento, tem essa coisa do tempo que não... Que sabe... Ninguém tira. Ninguém tira. Que você não compra. Você faz um curso, mas isso você não adquire, entende? É uma coisa que você já carrega dentro, não tem mais o que aprender sobre isso. Você tem uma maneira de se colocar. Exato. E a grande alegria da minha vida nos dias de hoje, embora eu não esteja mais em publicidade, é que na época que eu fazia publicidade, eu sempre me perguntava e ficava encrencada, a minha cabeça não entrava aquilo, por que é que não tinha preto em comerciais? Não tinha porque não podia. Os clientes não permitiam. Isso, para mim, era uma coisa tão louca, mas tão louca. E eu brigava. Tinha hora que eu dizia que não queria fazer esse comercial, não quero. Porque eu falava, gente, aquele menino é tão bonito. E existem pretos que compram. eles são consumidores como todo mundo. Por que não pode ter... Não, porque o cliente não quer. Isso me enlouquecia, sabia? Mas mudou muito, não é? Isso mudou, exatamente. Isso mudou muito. Ainda bem que mudou. A gente também vê poucas pessoas idosas vendendo coisas, vendendo produtos. Exatamente. E é um mercado enorme. É um mercado... Enorme. O mercado de pessoas idosas é imenso, já está comprovado aí, existe realmente um mercado extraordinário. Ontem mesmo, eu estava lendo a notícia que o brasileiro vai envelhecer muito nos próximos anos. Exato. Vai ter uma predominância... E a população vai parar de crescer. Exatamente. E isso vai favorecer o quê? Vai favorecer os idosos. Vai ser a nossa vingança. É a previdência. Mas vai criar um problema com a previdência, entendeu? Porque isso aí é uma coisa ligada à outra, entendeu? Eu sei que é um abacaxi sem tamanho. É verdade. Agora, eu acho que é um mercado cada dia mais consumidor. O idoso hoje é um idoso que não parece mais idoso, clássico, é um idoso que tem saúde, que tem energia, que tem disposição, é criativo, trabalha e consome. E ele não pode ficar vendo o TikTok o dia inteiro. Porque não é a linguagem dele. Ele precisa ter uma produção voltada a ele. Entendeu? E a gente não está vendo isso. E você me deu uma informação hoje importantíssima, que é essa questão da equipe técnica. Se você não tem idoso na equipe técnica, vai ser muito difícil você produzir alguma coisa para idoso, porque eles não vão saber fazer. Em algum lugar vai vazar. Entendeu? Exatamente. Então, eu acho que essa questão do idoso é uma questão de mentalidade mais generalizada. De você admitir que eles existem, que você vai chegar lá, não tem jeito, porque eu acho que existe muito esse pensamento dos mais jovens, assim, não, o idoso não é comigo. Entendeu? É o eu. Não. Você vai chegar lá, você vai ser idoso um dia. Espero que você seja idoso um dia. Sim. Se você não for idoso um dia... Eu digo que o idoso não é esperto, porque quem não é morre antes. Exatamente. Então, eu acho que é importante a gente valorizar esse trabalho, entendeu? Um dia a Emília Silveira, nossa amiga, que é diretora também de cinema, publicou uma foto do aniversário dela. Não sei se era aniversário de quem. E assim, tinha um pessoal de cinema, Walter Carvalho, Zé Jofre, mais uns outros lá, e eram todos cabeça branca. Sim. Era a Emília, com aquele cabelo vermelho dela. Vermelho. E o resto tudo cabeça branca. Eu falei, gente, mas o cinema brasileiro está idoso, entendeu? E são pessoas... É uma geração, uma geração. É, exatamente. Mas tem os que pintam o cabelo também, faziam um caju, ou então um preto graúna. E aí eu já fico... Não acho legal. O Silvio Santos, por exemplo, era um que pintava o cabelo. Nem vou falar dos que pensei agora, deixam para lá. A barba. Nossa, o que tinha de gente que pintava cabelo, isso é uma moda que acho que diminuiu um pouco. É. Porque o branco ficou bacana. É. Eu tinha os amigos... O branco virou moda, entrou na moda. Eu nunca consegui ter... Eu tenho a barba branca, mas nunca consegui ter o cabelo totalmente branco. E eu tinha amigos, mais ou menos, até mais jovens do que eu, que diziam assim, que tinham o cabelo branco, e diziam, Miguel, o que você passa no cabelo? Eu falei, gente, eu não passo nada, meu cabelo não fica branco, não posso fazer nada. O que você passa no cabelo? Pensa. Eu não posso pintar o cabelo de... Não posso pintar o cabelo de branco. Eles ficavam... Eles achavam que eu estava mentindo, entendeu? Eu não tenho cabelo branco, eu gostaria de ter, mas não tenho. Tem pouquíssimo... Aí taxa o seu ouro para disfarçar, porque ficam meio branco, fio, fio. Quando é só um pouquinho aqui, um pouquinho, fica esquisito, não é? Fica bobino. Mas, Denise, diz para mim uma coisa, de tudo que você já fez na vida, o que você mais ama em termos de trabalho? Não, Memórias eu fiz muito pouco, mas conta como um dos filmes que eu mais amo. foi Central do Brasil. Interessante. Foi o meu trabalho que mais me emocionou antes, durante e depois. Até hoje. Quando eu olho, eu vejo o Vinícius, encontro, ou vejo o Fernanda, a Fernanda, para mim, é o Central. O Vinícius nunca vai crescer, ele vai ser sempre aquela coisa pequena, piscando assim para mim. E eu, você que é o Vinícius, você vem comigo na produtora que eu lembro do diretor? Lembro. Vamos comigo lá? Vamos. Posso ir levar meus primos? Nunca vou esquecer isso. Quando eu encontro o Vinícius, a gente nunca deixa de falar no final que se ama. A gente se ama mesmo, de verdade. Então, foi o Valtinho e a Elisa Tolomelli me deram, e Walter Carvalho, que era fotógrafo, enfim, aquele povo bacana todo, eles me proporcionaram uma coisa que eu jamais vou esquecer, esse eu vou levar para mim até o resto da minha vida, Central do Brasil. Interessante. E foi um filme muito marcante, foi um filme que, além dos prêmios que recebeu, foi um filme que contava uma história. Gente, o que é Fernanda Montenegro com batom no banheiro da rodoviária, da parada de caminhão, achando que o Otton Baixo estava afim dela. Aquilo é emocionante demais. Cada vez que vejo aquela agora de falar, meu olho enche d'água. É tudo muito lindo. Eles se encontraram agora há pouco. A Fernanda foi assistir o Otton. Olha, eu vi o outro deles, que coisa mais bonita. Foi muito bonito. Eu só vi duas vezes o Otton. Era uma emoção muito forte, entendeu? É uma emoção realmente extraordinária. Nossa! E o Otton é amigo da gente aqui, amigo do Del Quinto há, sei lá, 50, 60 anos. E o Otton é o começo, é a história do cinema brasileiro. Ele contando a história de como ele fez Deus e o Diabo. Não, e aquela coisa dele coçando a cabeça igual ao Glaubert Rocha, que foi a coisa que o Del Quinto, quando saiu do teatro, que eu fui uma vez, depois levei o Del comigo para ver. O Del Quinto dava risada naquela hora e eu entendi, porque ele era amigo do Glaubert. E disse, Denise, a melhor coisa para mim de tudo foi ele coçando a cabeça igual ao Glaubert Rocha. Sabe aquele filme que eu te chamei para fazer? Pois é, encontrei o Paulo Otran. Eu não vou mexer com o Paulo Otran. O Otran é o Glaubert falando, gente. É uma figura realmente. Aquele espetáculo inesquecível, nunca vai... Nossa! Você está com algum projeto interessante agora, Denise? Não, eu acabei de lançar um... Fiz o lançamento de um filme do Tiago Santiago, que foi o primeiro filme que ele fez, o primeiro longa, que estava só em streaming, aí foi para o cinema, que chama Possessões, que é um filme de terror. E, nesse momento, não, não estou com projeto nenhum, não. Meu projeto agora é ver onde eu vou passar o verão, porque isso vai ser um cão de quente. Mas, olha, esse é o projeto da nossa vida, viu? Adoraria. Adoraria. Se você descobriu em algum lugar, diz para a gente, porque pela amostra que foi esses dias... Não, pelo amor de Deus, está muito quente. E a Arara já era, não quero mais saber. Vai ser algum... Talvez de uma pessoa. Talvez de uma pessoa. Uma pessoa é legal, não conheço uma pessoa. É igual a Recife, só que pequenininho. Maravilhoso. O nosso colega Aquiles Lins mora em João Pessoa, se mudou para lá, saiu do interior de São Paulo, foi morar em João Pessoa, está super feliz lá. Todo mundo que vai para João Pessoa fica feliz, não tem como não ser feliz lá. É uma cidade maravilhosa, uma praia linda, um mar espetacular, tem um pouco de sol. O que é lindo? Tambaba. Nossa, aquilo lá é um espetáculo, talvez João Pessoa, mas ainda estou pensando aqui, estou vendo com o Del Queto, com o meu doninho. Mas ele te dá trabalho? Quem, o meu doninho? Tá, claro. Mas eu amo. Pode dar trabalho que não faz mal, eu amo. Aí ele pinta, ele faz coisas incríveis, ele passa o tempo inteiro fazendo aquarelas, coisas assim, ó. Mas depois desse filme, depois desse filme que você falou que ele fez, ele fez mais, ele foi chamado, mas vai fazer outra coisa? Não. Não, o Flavinho Tambelini outro dia até falou que tem um projeto que tem um trabalho para o Del, e o Del adora, ele adora fazer ator. O Flávio acho que vai fazer o filme do Zé de Abreu com o Grassi, em Cuba, estava... Não, eu nem sei qual é, mas ele falou para mim, ele falou, olha, avisa lá para o patrão que vai rolar. Aí eu falei para ele, vamos esperar, porque é tudo muito devagar, não é? Você sabe disso, e cinema, então, é muito... É uma loucura como é devagar. Cinema é mais... Cinema e teatro são muito, muito lentos, entendeu? O próximo cinema, cinema você leva quatro anos, você começa jovem, termina idoso, entendeu? porque realmente... Aí tem que ir fazendo a maquiagem, ao contrário. Estou esticando. É, exatamente. É um tempo, é um tempo que eu acho que o teatro tem uma... O teatro é mais difícil de você... O teatro é muito difícil de você montar, mas é uma coisa mais direta, você pode fazer por conta própria. Você pode ir ali, arranja um teatro, junta umas pessoas, todo mundo faz na amizade e você monta o espetáculo. Por exemplo, o Otton está montando o espetáculo desse sem patrocínio. Sem patrocínio, eu sei. Exatamente. Então, o cinema você não consegue. Como é que você vai fazer o cinema? Não, você consegue sim, é porque eu sou preguiçosa, na boa. O Domingos fazia com orçamento bem baixo. É, o Domingos fazia, é verdade. Não, e não é só isso. Por exemplo, eu tinha um roteiro, que eu já nem sei onde que eu botei, que era um roteiro engraçadíssimo, uma história engraçada e tal, que era de um curta. E o Valtinho Carvalho falou, quando eu contei para ele, ele falou, eu quero fazer. Aí eu já tinha um fotógrafo, pense. Aí já tem equipamento, que aí o amigo tem o equipamento, você consegue. Aí o assistente de direção, você consegue sim, em cinema. Você não consegue fazer uma produção super bacana. com bom gosto e bons técnicos e um elenco bacana, você faz sim. E aos pouquinhos. Tipo, pega um dinheirinho seu, pega um dinheirinho, aluga, não sei eu. Somos amigos e vamos fazer? Vamos fazer. Faz em duas semanas e acabou. Faz sim. Ainda consegue sim. Denise, a gente estava falando aqui das redes sociais, que está influenciando muito na escolha de atores e tudo mais. E você acha que o streaming pode fornecer no futuro do cinema? Pode terminar uma nova maneira de fazer filme? Sim. O que você acha da influência verdadeira do streaming no cinema? Porque acho que mudou realmente. A rapidez. Hoje eu soube, por exemplo, hoje eu soube que está no ar a terceira temporada do meu querido Zelador, que é aquela série argentina que fez um sucesso enorme. Eles filmaram em poucos meses. colocaram no ar já. O Milley foi eleito. Eles filmaram depois da eleição do Milley na Argentina. Tem uma série de críticas já ao Milley. E são sete episódios de 30 minutos. Então, trouxe uma agilidade, uma versatilidade ao cinema tradicional, que acho que só o streaming pode fornecer isso. Porque você tem a certeza que vai chegar na casa das pessoas. nas salas de cinema você não tem. Como é que você vai fazer? As salas de cinema deram lugar aos aparelhos de TV, no caso. Então, o que acontece com o streaming, que acho que é altamente positivo, é que as próprias majors estão investindo nos streamings, estão fazendo os produtos para os streamings. Os equipamentos são mais ágeis, mais fáceis. Se você for comparar, hoje em dia, você com uma câmera deste tamanho assim, pequenininha, você filma, você edita depois na própria câmera, se for necessário. Eu não entendo muito de técnica, mas sei que é possível. ao passo que antes você tinha as BLs, que eram umas câmeras. É enormes. Enormes. Eu fiz o Xangô de Baker Street, as câmeras, era uma coisa gigantesca, apesar de já ser melhor. Você não podia fazer plano e contraplano, você tinha que filmar duas vezes. Hoje você bota duas, três câmeras e sai em frente. Não, muda a luz. Aí ficava o fotógrafo virando, mudando toda a luz para fazer... Não, era uma loucura. E hoje acho que isso está bem mais facilitado. Tem o bom e o mau lado, sabe? Sempre tem os dois lados. Mas esse acho que foi bem legal para o audiovisual, eu acho. Fica mais fácil, eu acho que amplia o mercado, porque você tem trabalho, você tem trabalho, as pessoas estão te chamando. Continua sendo cinema, eu acho que mudou um pouco a linguagem, entendeu? Porque você faz uma coisa mais ágil, entendeu? Eu acho que é uma coisa que precisa ser mais ágil para, inclusive, sustentar aquele pessoal que está vendo em casa, entendeu? Porque é diferente você ligar uma televisão em casa do que você ir ao cinema. é um ato diferente. Denise, me diz uma coisa, o que você gostaria de fazer que você não fez ainda? Ah, não está com tempo, não. Porque a gente precisa ter planos, projetos, sonhos. Quais são os seus? Olha, vou te falar uma coisa. Eu queria produzir um baita num filme daqueles afusel maravilhosos que fossem convidados para todos os festivais. Isso eu gostaria. Eu sei que dá um trabalho dos infernos, mas eu gostaria muito. É uma coisa que eu nunca fiz, um longa, longa eu produzindo, eu e Claudinha, minha sócia, mas é uma coisa que eu gostaria muito de ter feito, já. Não sei se ainda vou fazer, quem sabe? Você acha que o cinema hoje é feito para os festivais? Você, em primeiro lugar, pensa nos festivais? Porque eu já vi muita gente falando nisso. porque o público mesmo, só nos blockbusters, o público mesmo, só em filme da Índia, de Xuxa, que é um público que vai ao cinema, Mônica Martelli, sei lá o que, vai ao cinema, era o Paulo Gustavo, vai ao cinema para ver, aquele público faz uma diferença. Agora, o festival continua existindo. Qual é a importância que o festival tem? Não, acho que há dois segmentos aí. O segmento do público é uma coisa meio TV, que é tudo plano fechado, você não tem como o cinema que tem aquela coisa acontecendo lá atrás, é tudo muito aqui. Tudo close. Esse é o cinema para público, que vai ver no cinema o que já vê na TV. Paulo Gustavo, que eu achava divertidésimo, a própria Lília Cabral no Divã, que é engraçadésimo, a Ingrid no De Pernas para o Ar. Isso tudo era cinema, feito por gente que faz cinema, que é diretor de cinema, porém, são filmes de TV passados na tela grande, na minha opinião. e há o segmento dos filmes para festivais. Ano passado, em Recife, eu vi filmes que nem sei se vou assistir. Fui do júri do Festival de Recife do ano passado. Pois é, tem muito isso. Você vê em festivais filmes que você não vai ver mais. E maravilhosos. E pergunta se lembro o nome já. Não esqueci. porque a hora que ele... Um eu chamo Príncipe. Esse eu sei que é maravilhoso. É sobre Haiti e Brasil. É um haitiano, enfim. Lindo, lindo o filme. E os filmes que passam em festival, eu gosto de ver, por exemplo, tinha um sobre frevo que ninguém nunca vai ver, que é a história do cara que fez o frevo que virou o hino de Recife. É uma doideira isso. E você não vai ver, porque não há interesse na exibição, que é o lado mais complicado da produção de cinema no Brasil. É a exibição. Exibição. É interessante. São dois mundos diferentes. É o cinema feito para o público, como você especificou bem aqui, que é o da Ilha e o da Ilha Cavalho, e o cinema feito pelo prazer de fazer cinema, pelo compromisso cultural, Uma coisa autoral. Uma coisa que o diretor fala que vai ficar lindo e fica lindo, porque ele botou a alma dele. E se as pessoas vão assistir, elas amam, elas gostam. É que elas não têm oportunidade de ver essa questão da distribuição, que já teve regras para que um percentual de filmes brasileiros tem que ser exibidos nos cinemas. Reserva de tela. Reserva de tela. Isso parece, eu ouvi dizer, que ia voltar para os filmes e para os curtas antes dos filmes, porque é necessário. Se não tem uma intervenção e deixar o mercado a seu bel prazer, a gente não vai nunca conseguir ver os grandes filmes. Exatamente. A população. Exatamente. E o exibidor, o distribuidor e o exibidor, a eles interessa o lucro, óbvio. Imediato. 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 Quanto maior o público, para eles é melhor. Só que tem um problema. Por exemplo, quando o Central do Brasil ficou pronto, a primeira exibição em público do Central do Brasil foi em Recife, quando se chamava ainda Festival de Cinema Nacional do Recife, antes de virar CinePF. E eu lembro que nós estávamos já com tudo pronto no Cine São Luís, eu não sei se vocês conhecem, em Recife. É uma obra de arte. Não precisava nem passar filme de tão lindo que é o cinema. É, o cinema é lindo. Eu vi aquele filme sobre os cinemas de Recife. Ah, o do Kleber? Do Kleber. Ele mostra o São Luís, não é? Nossa, o São Luís é um... E o São Luís é do Severiano Ribeiro. E aí, nós estávamos com tudo pronto para o festival daquele ano. Ia ter a exibição do Central do Brasil, que ia ser um boom, porque logo a gente ia exibir e no domingo de encerramento, quer dizer, no último dia do festival, ia ter o próprio Oscar, a entrega do Oscar. Então, quer dizer, estava tudo ali armado. O Severiano Ribeiro tirou o São Luís da gente duas semanas ou três antes do festival, porque para passar aquela obra de arte do Kevin Kastner, Waterworld, aquela maravilha. Ah, putz, que foi um fracasso mundial aqui no filme. Foram três semanas de inferno. Foi uma loucura equipamento vindo dos Estados Unidos para montar o equipamento no Centro de Convenções de Olinda, que é onde era até ano retrasado. Era lá, agora já não é mais, em outro lugar também vindo. Mas foi complicado você botar, eram 2.600 poltronas, um lugar gigantesco e adequar para cinema em três semanas, porque tinham tirado o cinema da gente. Então, não existe... Sabe, se o filme fica duas semanas em cartaz, para eles não faz a menor diferença, porque na hora que vier um filme americano de uma major dessas quaisquer, tira, porque senão a gente não bota o nosso filme. Denise, qual você acha que é o grande problema do cinema brasileiro? Por que não decola de vez? Por que fica sem vez decola e posa, decola e posa, decola e posa? Por quê? Olha, acho que é, número um, a exibição, que é problemática, leva um pouco do glamour, que o cinema brasileiro tem glamour. Porque você vê as pessoas... Aqui no Rio, não, que a gente é mais acostumado com a galera. Mas, se você vai para fora do Rio, as pessoas gostam de encontrar os atores, gostam de saber que eles fizeram aquele filme ou aquele outro. Eu fiz um festival em Cabo Verde, em praia, em Cabo Verde, para Petrobras BR, anos atrás, 2002, eu acho. E eu lembro que tinha um filme do próprio Tambelini, que chamava Bufo e Spalanzani. e o pessoal lá, na hora que tem uma coisa que o Tony Ramos é um detetive, não aceita suborno na história, o povo do cinema levantou e... Tony Ramos é fixe, eu falei que ele não ia aceitar, sabe? Eles entravam na história. E a gente não tem isso. O brasileiro não tem muito isso. ele dá mais valor a um daqueles homens de olho verde com aquelas coisas assim, que o Marvel, não sei das contas, que eu não assisto, realmente não faz o meu gênero, não gosto. Eu acho que quem gosta, beleza, vai lá e assiste, mas eu não gosto. Dá muito mais valor a isso do que a própria língua. O brasileiro não gosta de ouvir a própria língua, o português. É o nosso complexo de vira-lata, não adianta. Ainda tem muito disso, o brasileiro... Ah, brasileiro, então, não é bom. Mas você tem esperança, Denise? O som é ruim. E quando fala que o som é ruim, que eu quero dar na cara. Dizia que o som era ruim. Mas você ainda tem esperança? Tenho, tenho. Tenho, sim. É, eu tenho esperança, sim. Eu acho que o brasileiro é uma esperança. O Brasil é o país do futuro, segundo o Quento. E está até hoje esperando esse futuro. mas eu acho que ainda vai ter. É uma questão de cultura, educação. Antes de cultura, eu acho que é educação. Porque para você... Formação, não é? Para você adquirir cultura, eu sempre posso até estar enganada e, por favor, me corrijam. Não, eu acho que não. Mas a educação tem que vir antes da cultura, porque senão você não consegue absorver a cultura. Exato, não tem discernimento. Se não tiver educação, se não tiver escola, você não vai adiante. Exatamente. Você vira o Brasil que os bolsonaristas queriam. Esse é o Brasil zerado. Zerado. Mamateiro. Vocês são mamateiros. O cara não sabe nem o que diabo é a lei Rouanet. Gente, eles insistiram com essa história da lei Rouanet. O que a gente ouviu por causa da lei Rouanet. Foi impressionante. É muito triste. E agora, a gente já está na nossa hora aqui. Já passamos um pouquinho da nossa hora? Já passamos até da nossa hora. Mas só dá uma notícia que saiu o Datafolha com o Boulos em São Paulo com 23% e o Marçal com 20%. Um parte técnico. 20 ou 21? Então... E o Nunes lá embaixo. E o Nunes caiu. Caiu totalmente. E o Nunes caiu para 19%. Enfim. Estou muito preocupado. Isso aí é um péssimo sinal. É um péssimo sinal. Pode crer. Tomara que a justiça resolva essa questão, dessa lacuna do eleitorado paulista. que a justiça tire esse homem da disputa. Pois é. Que razão para isso tem. Eu acho que... Tomara que aconteça isso. Olha só, Denise, muito obrigado pela conversa aqui. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E o pessoal também acompanhou aqui. Muito animado. Muito obrigada. E até uma próxima, não é, Miguel? Claro. Quando quiserem. Foi uma honra. Foi um prazer. Eu não conhecia você, Regina. A gente ainda não se conhecia. Só de nome, obviamente. Mas nos vermos. Foi a primeira vez. Eu adorei. Um dia tem que ser ainda pessoalmente. Vamos ver. Gruda nela. Gruda nela que tem sempre coisa boa. É. Cola porque eu sou legal. E você também, pelo jeito, é também. Bora lá. Regina é ótimo. Gente, beijo para todos. Beijo para todos. Beijo para todos. Até a próxima. Beijo para todos. Mua. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí